Música Leia também, a voz foi substituída e agora é feminina. Entanto, foram feitas várias alterações no formato, e uma delas sentida, tanto pelos concorrentes, como pelos espectadores. A voz que dá a voz ao programa foi substituída por uma figura feminina, a locutora da comercial, Ana Isabel Arroja, tal como foi avançado em exclusivo pelo site da TV Sete Dias, mas que muitas pessoas associam a Olivia Ortiz. Apesar de vários desmentidos feitos pela própria apresentadora, o público português continua sem acreditar que não seja Olivia comandar a Casa dos Segredos. Na manhã desta quarta-feira, 6 de junho, Manoel Luiz Goncha comentou a situação no Você na TV. Abre aspas, é curioso ouvirmos a voz da voz porque, de fato, há, ali, inflexões que, também, tem a ver com o timbre que nos fazem lembrar, realmente, a Olivia Ortiz e, por isso, há muitas pessoas que afiançam que é a Olivia Ortiz. Não é Olivia Ortiz, fecha aspas, começa por dizer o apresentador. Ainda assim, embora confirme que existem várias semelhanças entre Olivia e a pessoa que dá a voz a voz, Goncha afirma que não é, de todo, Olivia quem está a desempenhar este papel. Abre aspas, é uma outra profissional, uma belíssima profissional da comunicação, contudo, não é a Olivia Ortiz a voz deste desafio. Mas é curioso porque há, ali, algumas entolações chamadas inflexões e que, também, tem a ver com o timbre, que nos faz indicar a O-L-I agudo, V-I-A, fecha aspas, confessa. Espreite ainda, as razões que levaram a TV a trocar de, abre aspas, voz, fecha aspas. Para colocar fim a todas as especulações, Manuel Luiz Goncha pede que acreditem nele uma vez que não faz parte de se mentir. Abre aspas, habituem-se a acreditar em mim, porque eu não minto, mesmo. Não é hábito, mesmo, mentir, e devo dizer que odeio pessoas, M-E-N-T-I-R-O-S-A-S, fecha aspas. Termina. Tchau.